Após a ausência dos Jogos do Brasil em Tóquio, na Seleção Brasileira de Basquete Masculino, vai agora para a terceira participação em Jogos Olímpicos neste século e em Paris. E nesse embalo eu conversei com o melhor jogador brasileiro de basquete e um dos melhores do mundo. Estou falando do gigante Oscar Schmidt. O Oscar é uma lenda do basquete. Como eu disse, ele tem 2 metros e 5 de altura, gigante no tamanho, gigante também no talento. E se a gente pensar em Jogos Olímpicos, ele é o maior pontuador da história com mais de mil pontos. Aqui está, o Mais Pontos nas Olimpíadas. Ele marcou 1.093 pontos. E ele também é o cestinha que fez mais pontos em um único jogo em todas as Olimpíadas da história. Foram 55 pontos contra a Espanha em Seul nos Jogos de 1988. Veja agora um trecho da entrevista que eu tive o prazer de fazer com ele. Oscar, obrigado por atender o nosso pedido, por estar aqui comigo com o seu tempo. Você continua acompanhando o basquete? Ah, continuo. Basquete é minha vida. Quem foi o maior da história? Ah, tem o 5, né? 5? 5. Tem o Michael Jordan. Melhor que o Michael Jordan. Melhor que todo mundo. Oscar, quantas vezes você jogava a remeço? Ah, depois de cada treino? Eram pelo menos 500. Todos os dias? Todos os dias. Aí eu comecei a fazer assim, ó. Agora só vou pra cada quando eu fizer 20 seguidas sem errar de 3. E foi assim que eu construí o meu remeço. Você foi convidado pra ir pra NBA? Fui, mas pô, o cara me draftaram no sexto round, cara. Sem jogar basquete, caramba. Escolha 138, meu amigo. Vê se pode um negócio desse. Como é que você vê o basquete hoje no Brasil, Oscar? Tá melhor do que no seu tempo, por exemplo? Tá melhor. Não, do que o meu tempo não tá. Não tá? Não tá. Que isso, pô. Meu tempo, agora eu ganho para o americano. A gente jogava de pau a pau contra a Iuguslábia, contra a União Soviética, contra os Estados Unidos. Mas pau a pau. Vai ganhar dos Estados Unidos, dentro da casa dos Estados Unidos e tudo mais. Vai ganhar dentro da casa dele. A gente não sabia o que ia ganhar. A gente ia perder de 50. Depois que acabou a premiação... A gente tinha que desfilar no Pan-Americano. A gente podia ter ganho uma Olimpíada. E não ganhei porque eu errei o último arremesso. Sabia disso? Sabia. Oscar, é verdade que você não gosta do apelido de Monsanta? Eu treinei demais. Basquete é tudo treinamento. Ok. Tem a repetição. Mas tem o dom que Deus dá pra cada um. Mas que dom? Você acredita em dom? E você já foi chamado várias vezes do Pelé do basquete, não é verdade? Mas isso é uma falta de respeito com o Pelé. Você achou que ninguém fazia pelo esporte, pelo basquete? Você achou que você poderia fazer? Eu queria ser presidente da República. Mentira. Não, verdade. A entrevista com o Oscar está sensacional. E a segunda parte desse bate-papo que eu tive com ele, você acompanha neste sábado aqui no SBT Brasil. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. SBT News.